Quero batom! Querida! Ah, esse batom faz sucesso, mas não é batom, viu, gente? Não é batom. Antes de começar, é que eu tive que... É... que resolver um probleminha aqui que a produção me passou. Gente, não é batom isso aí. Isso aqui é lápis. Como eu falo muito em live, batom, ele geralmente, ele é cremoso. Os homens vão adorar essa informação, né? Super! É... super importante pra vocês, homens. Mas as mulheres sempre me perguntam do batom que faz sucesso. Não é batom, gurias. É lápis. Vocês pegam lápis pigmentado aí de boca, em qualquer farmácia tem. Eu gosto muito do marrom, viu? Do marrom. Aí vocês contornem a boca com lápis marrom, façam o preenchimento com lápis marrom e tocam, sabe o que é em cima? Asa de borboleta. Sombra, aquela sombra pigmentada também, brilhante, ó. Asa de borboleta. Quem é que vai ter um batom assim? Não, não tem, né? Ninguém. Claro, a gente inventa. Porque a mulher inventa tudo, é maravilhoso. Então é isso, né, gente? Agora vamos lá. O que a gente tem que largar? O trabalho. Quando a gente tem essa sensação que eu falei pra vocês, desconfortável. Outra coisa, quando a gente não quer ficar naquele trabalho, naquele emprego, naquela profissão. Dá muita raiva na gente. A gente fica com ódio. Quando começar a sentir ódio, raiva, todo dia, todo dia, todo dia. Não é normal, gente. O ódio não é normal. Tu tem que trabalhar de uma forma leve, de uma forma que tu goste do que está fazendo. Porque espiritualmente, quando a gente tem esse ranço do trabalho, não gosta de estar no ambiente de trabalho, onde a gente presta um serviço ali, ou trabalha por conta, ou então trabalha pra alguém. É horrível isso pra saúde e espiritual. Bom, tua espiritualidade vai lá embaixo, né? Quer dizer, fica cheia de brecha pra vir o obsessor e pra acabar com a tua vida. E na saúde também. Porque onde tá o espiritual, tá complicado, abala a saúde. Então, começa a sentir também muitas dores de cabeça. A pessoa que está insatisfeita, dói tudo. Sai daquela dor, começa a doer isso, dói aquilo. Ai, Deus o livre. Começa a doer tudo. Então, o negócio é fugir. Tá inseguro no que tu tá fazendo? Fuja, gente. Fuja. Acabou. Sai correndo. Assim que a gente deve fazer. Mas isso pras pessoas fortes. Porque tem pessoas que não... Que ficam inseguras. Que são medrosas. Esse medo na espiritualidade, ele tranca a tua vida. A vida é tão curta, gente. A vida passa tão rápido. A vida daqui a pouco a gente tá com quantos anos aí? 20, 30. Vocês lembram? 20, 30, 40, 50 anos. Voam. Daqui a pouco mais quantos anos de vida mais 30 o ser humano tem? Quem tem 50? Não mais que isso, né? Quer dizer, já é vantagem aí. Quem tem mais 30 anos, quem tem 50, já tá sendo vantagem. Depois fica devendo pro cemitério. Passou dos 80 anos, tá devendo pro cemitério. Um amigo médico uma vez me falou isso e é verdade. Quer dizer, o tempo da Terra, a gente tem limite na Terra. Tudo é limite. É meio cruel falar isso, mas é verdade. Ninguém fica aí pra contar historinha, né? E nem pra virar estrelinha. Então é isso aí. A gente tem que aproveitar e ser feliz da melhor forma. E veja, a gente acha soluções. O ser humano acha caminhos. O ser humano é criativo, gente. Ele é criativo nisso aí. E tem muita fé, principalmente nós aqui, ó. Os brasileiros tem muita, muita fé. Agora, outro assunto aqui que o pessoal me perguntou. Daqui a pouco lá no meu canal do YouTube, comigo, quem quiser participar da live. Vou esperar vocês por lá pra responder o que vocês quiserem saber. Sobre amor, dinheiro, trabalho. Enfim, se vocês quiserem aquela dúvida cabeluda e cascuda. Vão lá, me perguntem, porque lá eu respondo. Lá eu só vou responder vocês. Pensem na pergunta e também o número de 1 a 22 e uma cor. Preciso da cor. O número de 1 a 22. Quero saber do trabalho. Toca o número aí. 15. Laranja.